Salve galera, que eu aqui pra mais um vídeo de Fortnite Hoje rapaziada, tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês Ele é uma gameplay solo que eu fiz aí Na primeira partida do dia aí, do dia 16 Que no caso é hoje, da família Foi uma partida bem top, mano A primeira partida rendeu aí 9 kills, quase 10 Contra umas carinhas que jogavam bem até E galera, eu acabei sendo da New Vision Por umas coisas aí, por umas brigas, tá? Então eu acabei entrando aqui na Wolf, Oath, Oath, Cells, beleza? Então, quem quiser fazer Teste aí, eu sou o líder da Line B E tamo junto galera, link na descrição E é nóis, ficou o vídeo, falou Se inscreve, deixa o like e fui Da puta que tô acerta pelas fotos, é Meu Deus, cara Meu Deus, cara Olha aqui, não basta um Que não dá conta da pirata aqui de outro Que muita coisa pra me atirar também Batei mais um, Kroes Desgraça, cara Abaixa aí, Kroes, namorando, tá muito alto, mano Ela tem mais um já Beleza Olha aqui na minha frente E aí 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 tem mais um croce e aí o cara tem uma treta aqui que o cara tem o cara arruxou de mim aquela nova espingarda do cara e tomou no cuno levei um tiro pra ele cheguei mas tô pertinho e aí o caralho eu tô na cor da merda meu irmão e aí 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 o o o e aí e aí e aí e aí e aí mais cara de uma da casa né meu deus a lá já foi a cara está aplicada era uma bote velho mas tem mais um de novo croce meu deus tem mais não é que você tá com a nova espingarda não posso bobear a legal sabe construir mas eu quero que te escreve o da puta é um lixo mesmo para derrubar né olha e aí e aí a fodeu já e aí e aí ele tá só com que tinha 12 nova não tem como Meu Deus, cara Toma, seu filho da puta Toma Caralho Vai, toma Eu vou pegar outra Se você quiser Alguma no castelo também Eu vou pegar outra Tchau, tchau. Tchau, tchau.